Música Salve salve rapaziada Curte aí nosso rolê no canal Maikinho e Willy Hoje tem treino pra vocês aí ó Aqui no CEPOP Centro de eventos aqui De Campos dos Bois da Casa Eu quero que você já deixe o seu like Deixe aquele joinha aí Se inscreva no nosso canal Que você possa estar sempre conectado aí Em todos os vídeos que o Maikinho e Willy Oferece pra vocês Videão de hoje Nós vamos testar aquele suporte Que a gente fez Já tá aqui na motoca Tô dando aquele rolê Vamos filmar aquele videão pra você aí E não se esqueça Quem não é inscrito no canal Não se esqueça de se inscrever Já vai se inscrevendo aí Se você é novo no canal Seja bem-vindo E vamos que vamos de vídeo galera Valeu E vamos que vai se inscrever 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL